Música Você é o Chico, eu sou o Willa, eu te aposento Volta pra fazenda mano, porque você é o Chico Vento Aí vai vendo mano, a minha rima encaixa Não tô entendendo, porque você tá caber com a caixa Aí parceiro, é desse jeito eu mando improvisado Eu chego aqui parceiro e vou mandar o recado É desse jeito mano, eu sigo improvisando Você é o Willa, só que você vai pra Vila chorando Não, essa rima é repetida porque eu já escutei várias vezes Mas tá ligado mano, você acha que vai virar meu freguês Sabe por quê mano, eu te explico aqui meu parceiro A pica da caixa, é tio banco, mas você não tem dinheiro Aí parceiro, eu não tenho dinheiro e agora você desanima Eu não tenho dinheiro mesmo parceiro, eu tenho é rima É desse jeito mesmo, será que você me entende? Será que tem nada aí passando nessa sua mente? Só que mano, eu sou mais novo e tenho mais objetivo E se for contar em dinheiro, mano, o saldo tá negativo Aí vai vendo que eu vou ganhar Bagulho é muito louco, no flow hoje eu vou te assassinar Aí parceiro, tá ligado? Aí Eu vou chegando e mostrando pra você o que é um flea É desse jeito mesmo mano, eu te arrebento Tá caindo mesmo meu parceiro, mas é seu talento Aí olha só, que agora eu vou falar Bagulho é muito louco, vou responder e atacar Aí se liga mano, você se fudeu Tu pode ser o campeão, mas hoje o troféu vai ser meu Aí parceiro, é desse jeito Eu vou chegando e fazendo um bagulho aqui com respeito É desse jeito mano, você tá louco Parece que você tá rimando mano, mas você é um jomboco Você é velho, é bola murcha Daqui um tempo você vai passar lá no programa da Xuxa Aí olha só mano, a alma é de glória Enquanto você passa no programa da Xuxa Eu faço mal da sorte Aí parceiro, é desse jeito que sai os sapatinhos Você vai assistir, porque é só para baixinho Põe bem, põe bem, põe bem, põe de manhã O rio não tá ligado de chavinha Põe, 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 põe Salva de palma pros dois aí mano, pesado tio Pesado, pesado Aí vamos pra votação aí Quem acha que o mais criativo aí desse primeiro round aí foi o Chico faz barulho Opa Quem acha que o mais criativo desse primeiro round aí foi o Vila faz barulho Isso mesmo 1 a 0, MC Chico Terminou, começa Pau no galo moleque Música 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 Você tá ligado parceiro que a ideia não é puxa É só para baixinho que você curte a xuxa É desse jeito mesmo, mano, eu me desempenho Enquanto eu fazia rima sem assistir a desenho Olha só, porque é que tu faz amigo É só para baixinho, só que se escuta Milionário José Rico Aí vai vendo, mano, te manda ver pra Osasco Toca sertanejo, espanta todo mundo do churrasco É parceiro, é desse jeito eu vou desenvolvendo O culto Milionário José Rico que ele é do momento Aí moleque, esse é o proceder Milionário José Rico é melhor que eu ver você Não, não é melhor não, não é melhor não Agora eu vou te explicar aqui na sessão Sabe por que, mano? Eu sou sagaz, entre Milionário José Rico Eu prefiro tocar um racionário É parceiro, você toca o que você quiser O que é importante é que você tá tocando, não é dizer mané Vai vendo, meu parceiro, e o bagulho é esquisito Você é o vila, vai da vila, você é o Kiko É foda esses caras que vêm do passado Nem entendi a sua última rima aliado Mas tudo bem, mano, você vai lamentar Porque, velho, um novato hoje vai te matar E parceiro é desse jeito, você é um babaca Você é um novato e tem medo até de matar barata Vai vendo, molecote, a que rima tá tendo Você entrou na rima, mano, e agora tá se fudendo Vai se fuder, moleque O rap é minha liga Pior é você que tem medo de formiga Aí, olha só, agora eu causo teu fim Tem medo de formiga, hoje vai criar medo de mim Pro, 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 batalha do galo, moleque Aí, vamos pra votação Só um vai passar pra grande final E é nóis, segundo round Terminou aqui Quem acha que o vila foi o mais criativo desse segundo round Faz barulho, ô Ô Ô Quem acha que o mais criativo desse segundo round Foi o MC Chico, faz barulho, ô Ô Ô Dois a zero MC Chico O campeão da última edição Agora vai defender o galo Cola pra cá, mano Pra grande final GHGD CHGD